Olá pessoal que nos assiste aqui, olá nossos inscritos, hoje apresentando mais uma oportunidade hoje é um apartamento em Candeias, no edifício milagroso Santo Antônio em Candeias com essa bela sala de estar para dois ambientes, tem um 3D ali, ele está seguindo aquilo pelo corredor vou mostrar um quarto social, tamanho bem amplo, já com espaço para os móveis planejados ali aqui um outro quarto, também já com espaço para fazer um móvel planejado bem bacana duas janelas, tudo na cerâmica uma suíte agora, bem ampla, já com box do banheiro, cortina é um apartamento muito interessante e aqui um outro quarto social, a configuração desse apartamento são 3 quartos, sendo uma suíte o andar é um andar médio, altura mediana uma localização fantástica em Candeias, aqui você pode ver um WC social já com os móveis planejados e agora a gente está chegando aqui na cozinha cozinha já com balcão espaço ali para botar o microondas aqui a porta de serviço e tem a dependência de empregada área de serviço e dependência de empregada localização fantástica uma ótima oportunidade para você que está procurando algo em Candeias reforçando a sala são dois ambientes são 3 quartos de uma suíte ele é pertinho de tudo perto da padaria Globo perto de farmácia a 100 metros do mar e agora a gente está procurando